Faz quase três anos que estou cursando minha graduação. Desde então, são todos os dias a mesma rotina. Ônibus cheio, metro lotado, é raro encontrar um lugar vago para sentar. As pessoas parecem que estão sempre com pressa e com a mesma expressão no rosto. Não sei se estão infelizes ou é apenas o estresse do dia a dia. Vivemos de uma forma tão automática que às vezes não conseguimos enxergar as razões para sorrir. Muitas pessoas desejariam ter a saúde que temos, a casa que temos, as condições que temos. Pensando desse jeito, seria justo questionar nossa situação? Ter tudo o que temos não deveria nos garantir a felicidade? Ou temos também o direito de estarmos tristes e infelizes? Eu já me vi nessa situação. Às vezes quero jogar tudo para o alto, outras vezes não. Eu também já me perguntei, o que eu jogaria para o alto? Afinal, meu objetivo é, antes de qualquer coisa, conquistar algo para, talvez, consequentemente, pensar em jogar para o alto. Quando eu estou muito tenso, especialmente devido à vida monótona que levo, tem uma coisa que eu faço que me ajuda a aliviar toda essa tensão. A arte de dançar me ajuda a esquecer, mesmo que seja por algumas horas, todos os problemas que tive de enfrentar. A sensação que eu sinto, eu queria poder transmitir para essas pessoas, nem que seja por alguns minutos. Seria uma loucura realizar o que a minha mente está idealizando aqui, no meio de toda essa gente. Talvez eu não devesse me importar. Amanhã serão outras pessoas, assim como será um outro dia. Let's have some fun, this beach is sick. I wanna take a ride on your disco stick. Let's have some fun, this beach is sick. I wanna take a ride on your disco stick. As pessoas vivem da mesma maneira por tanto tempo, que acabam considerando esse hábito como a verdade ou padrão pelo qual deveriam viver. Perdendo o interesse em questionar sobre tudo o que nos cerca, andando no trilho que dá sempre em direção ao que é monótono. Quebrar esse padrão é um desafio. A arte tem o poder de desorganizar as formas automatizadas que vemos a vida. Antes essas pessoas estavam sérias, alguns até abatidos. Agora, através da arte, a arte de dançar, eu pude, nem que por alguns minutos, desorganizar a monotonia com que enxergam a vida. Tchau!